Bom dia, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, né? Já passamos do meio-dia. Muito obrigado. A gente tem bastante pessoas aqui participando online com a gente. Estamos começando essa edição do Pergunte ao PST. Hoje a gente tem a presença aqui de três PSTs do Brasil. O André Coelho, o Alexandre McFadden e eu mesmo. Antes de vocês começarem as perguntas, a gente tem um materialzinho aqui que eu vou mostrar para poder contextualizar para vocês. Essa série do Ask a PST, ela é uma série global da Scrum.org. Ela acontece no mundo todo, com PSTs do mundo todo. Ela é uma oportunidade excelente para que vocês possam fazer perguntas, inclusive as mais cabeludas possíveis, para os nossos especialistas aqui em Scrum Profissional, que está muito linkado à missão da Scrum.org. Essa série, ela oferece uma plataforma para que vocês aproveitem o nosso conhecimento, para que vocês possam perguntar coisas do dia a dia. A ideia aqui é que vocês tragam os desafios de vocês, compartilhem com a gente, porque muitas vezes, muito do que vocês já passaram, a gente já passou também. E a gente pode trazer aí uma visão diferente. Como a gente tem muita gente online, a gente pode também ter muitas perguntas aqui. E aí, se eventualmente a sua pergunta não for respondida durante o evento, por falta de tempo ou por alguma coisa nessa linha, nós vamos dividir as perguntas e vamos responder para vocês aqui depois do evento. Tudo bem? E aí, falando um pouquinho da Scrum.org, não é todo mundo que conhece tão bem a Scrum.org, ela tem uma missão, que é trazer o Scrum profissional para o dia a dia das empresas, as organizações das pessoas. Ela faz isso formando trainers, formando pessoas que ministram os treinamentos em diversas áreas, diversos aspectos, e certificando as pessoas através de provas. Isso aqui é bem legal, porque não necessariamente você precisa do treinamento para fazer a prova. Então, se você tem bastante experiência, se você conhece bastante o Scrum, se você está sempre envolvido com essa comunidade, com esses conceitos, você pode só fazer a prova. Mas o treinamento, ele tem um valor intrínseco muito grande, porque ele é ministrado por pessoas que conhecem muito o Scrum, e ele é formatado de uma maneira que traga mais valor para o conteúdo. Os treinamentos e as certificações, eles são bastante divididos dentro dos papéis que a gente tem dentro do Scrum. A gente tem certificações para Scrum Masters, para Product Owners, para Developers, para o Dev Team, e algumas outras. Então, a gente tem certificações de Scrum com Kanban, tem uma certificação novíssima de Scrum com UX também. Então, é Scrum.org, a gente está sempre olhando para trazer conteúdos relevantes, trazer treinamentos que possam ser aplicados no dia a dia de vocês. Nem todo mundo sabe, mas a Scrum.org, ela foi fundada pelo Ken Schwaber, um dos criadores do Scrum, um dos dois criadores do Scrum, que é uma pessoa super ativa. Então, ele ainda participa das reuniões, participa com a comunidade. A gente tem eventos anuais em que ele está lá presente, falando, onde a gente discute aí a evolução do Scrum. Além disso, e aí no próximo slide, por favor. Agora, começar a gente se apresentar aqui, né? Posso tomar aqui já? Então, pessoal, boa tarde. Começando o nosso round de apresentação aqui. Eu sou o André Coelho, sou um Professional Scrum Trainer pela Scrum.org. Hoje em dia, trabalho como Head de Agilidade na Concrete, uma consultoria de produtos digitais. Sou o trainer pela Agil School. E os treinamentos da Scrum.org hoje que eu costumo dar são o do Professional Scrum Foundations, o Professional Scrum Master 1 e o Professional Scrum Master 2. Em relação, um pouco só sobre mim, cara, trabalho desde sempre na indústria de tecnologia. Comecei como desenvolvedor, como a grande maioria. Trabalho com o Scrum e seus sabores há uns 10, 11 anos, mais ou menos, já. Então, é daí que vem o meu conhecimento. Já trabalhei desde startup e até as maiores empresas aqui do Brasil. Bom, é isso. Estou aí para ajudar vocês nas dúvidas que vocês tiverem. Opa. Obrigado, André. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu tenho 15 anos de estrada já, a maior parte deles trabalhando com Scrum, trabalhando com Agil. Eu sei que a cara não nega. Geralmente, quando as pessoas olham para mim, elas acham que eu sou um lutador profissional de jiu-jitsu. Não é o caso. Eu sou nerd também. E aí, mesmo com essa cara de lutador de jiu-jitsu. Eu uso muito o estudo, uso muito esse caminho de certificações para poder testar coisas no dia a dia, para poder testar coisas aí no mundo real. Trabalho hoje na Avanade, que é uma consultoria global especializada em inovações e transformação digital. Aqui na Avanade, eu sou responsável pela vertical de engenharia de software. Dentro de engenharia de software, a gente tem Agil e DevOps também. Dentro dessa vertical, a gente tem hoje 600 pessoas. Eu sou super apaixonado pelo Agil. Eu sou um dos coaches globais da Avanade, trabalhando com processos ágeis, ferramentas para DevOps. Trabalho muito em projetos, que na verdade são programas, programas ágeis, projetos ágeis escalados. Então, eu uso bastante o SPS, o Nexus da Scrum.org, que trata muito de projetos escalados para lidar com times de até 150 profissionais. Eu sou um PST, eu ensino principalmente o PSD, o Professional Scrum Developer, que tem todo esse lance de DevOps, toda essa parte de utilizar o Scrum nos times de desenvolvimento. Já trabalhei em várias indústrias, gosto bastante de palestrar, gosto bastante de participar em eventos, eu gosto bastante também de compartilhar um pouco do que eu conheço. Então, isso é um pouco sobre mim. Infelizmente, não luto jiu-jitsu, mas uso bastante Scrum. Desculpa. 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 o cabelo não é meu forte. Vamos lá. Mas a gente tem aí o resto do pessoal que tem bastante e pode ajudar. Eu tenho 30 anos em desenvolvimento de software, adoro tecnologia, mas não a tecnologia pela tecnologia, porque senão ela acaba sendo um hobby, acaba sendo alguma coisa só para você brincar ou você pesquisa. Eu gosto de tecnologia quando ela resolve o problema de negócio, quando ela leva valor para o cliente. E isso foi uma das coisas que me apaixonou há cerca de 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, a vir para o lado do Scrum, onde o valor, eu acho que é a principal palavra do Scrum, como eu maximizo, como eu trago o valor para o cliente, para o usuário. Então, isso foi a principal coisa. E um outro ponto que é muito importante valorizar de novo o indivíduo, valorizar o trabalho em time, para que juntos possam trazer resultado para o cliente. Então, é isso aí. Eu sou PST, ministro diversos segmentos, desde PSK, PSM, PSPO, ou PAUI. Então, estamos aí. Vamos conversar aí nessa próxima hora. Obrigado, galera. E tem a Linsay também na linha, que funcionário da Esca.org está aqui ouvindo a gente, não entende português, mas está aqui com a gente representando a Esca.org. Isso aí, muito bom. Pessoal, aqui algumas dicas rápidas sobre como funciona essa ferramenta, o GoToWebinar, e como vai ser a dinâmica aqui durante a nossa apresentação. Então, os microfones de vocês vão estar mutados durante todo o evento. A gente faz isso para evitar ruídos externos, interferências durante a conversa aqui. Mas não deixem de fazer perguntas por isso, tá? Vocês vão ver aí que na janela de vocês do GoTo, tem uma caixa especialmente para fazer perguntas. Eu já recebi algumas aqui, inclusive. Vocês podem começar a fazer perguntas desde já, tá? Mesmo a gente estando apresentando os slides. Vocês vão fazer as perguntas. Elas chegam aqui para mim, para o André Coelho e para o Alexandre. A gente vai ler as perguntas conforme elas forem chegando, na ordem que elas chegarem. E aí a gente faz aqui uma pequena conversa, algumas respostas sobre isso, tá? Se vocês tiverem algum comentário, se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o que está sendo dito aqui, se vocês quiserem interagir de alguma forma, aí vocês podem utilizar a janela de chat que está logo abaixo, tá? Mas a ideia é que a gente só vai ficar lendo as perguntas que cheguem através da janela de questões, que é essa aí que o mouse do André está em cima. Tudo bem? E aí, como o próximo slide, a gente tem aqui... Na verdade, a gente fica nesse agora, para o pessoal não esquecer como que manda as perguntas e podemos começar já. Se tiver uma pergunta, já ir na mão, vamos embora. Tem, tem aqui. Deixa eu pegar a primeira. Essa aqui é interessante, ó. O que fazer quando o princípio da autonomia da equipe de definir o trabalho, principalmente quando a equipe define isso relacionado às habilidades de cada um, o que fazer quando esse princípio da autonomia entre em conflito com o fato de que não há donos de tarefas? Então, tem pessoas que querem puxar atividades que não fazem parte do seu know-how. Vamos começar com o que aí? Você quer começar? Estou bem tranquilo, assim. Vai lá, Alexandre. Vamos lá, então. Eu achei que era alfabética. Então, se eu entendi a pergunta, eu estava falando assim, como é que lida com situações onde uma pessoa puxa alguma tarefa que não está dentro do seu know-how? Certo, André? Isso. Nessa linha, assim, vamos lembrar que a gente, no Scrum, preza pela formação de times que tenham ao máximo a sua autonomia, o seu autodesenvolvimento, o seu autogerenciamento, né? Então, não é uma pessoa que está puxando uma tarefa. Aquela pessoa, ela está executando, mas em nome do time, com o time, pelo menos a responsabilidade daquilo é do time. O time vai apoiar essa pessoa, e vai executar. É lógico, se aquela pessoa está se sentindo na condição, se ela vai ter o suporte do time. Se ela não se sente na condição, ela vai pedir apoio para o time. Então, eu acho que assim, não é um trabalho individual, onde, olha, eu pego essa tarefa, essa tarefa é minha, é responsabilidade minha. A partir do momento que eu pego uma tarefa, essa responsabilidade é do time. Ah, mas isso é muito etéreo, né? Eu, como pessoa, posso fazer uma besteira. Lógico que eu posso fazer uma besteira, eu posso errar e posso aprender, e eu tenho o suporte do time. Então, eu acho que, para começar a resposta, eu iria nessa linha. Lógico que a gente sempre tem que entender o caso específico e tudo mais, e lembrar o papel do Scrum Master nisso, que não é o papel de um gerente de projeto que vai dizer assim, de uma pessoa ativa, dizer, você vai ou não vai fazer isso. Vamos entender as opções, vamos entender as possibilidades para poder chegar num consenso que o time consiga executar. Mas acho que o mais importante disso é, eu não pego uma tarefa, eu executo ela sobre a responsabilidade do time na entrega. Sei, André, se você quer complementar alguma coisa, mas eu gosto muito dessa linha, entendeu? Eu concordo. Eu acho que tem uma coisa que, geralmente, as pessoas confundem, que é o fato do Scrum Team ser um time multifuncional. O time ser multifuncional não significa que todas as pessoas sejam multifuncionais ou que todas as pessoas façam tudo. A gente pode ter dentro do time, por exemplo, um super especialista num segmento, então pode ser um programador de hardware ou um programador back-end, e a gente pode ter um tester ou a gente pode ter um designer ou alguma coisa nessa linha. Não necessariamente eu preciso que meu designer aprenda a programar, não necessariamente eu preciso que meu programador aprenda a fazer testes manuais ou coisa nessa linha. Então, por mais que as tarefas não tenham donos, o time se auto-organiza dentro da especialidade de cada um para entregar as coisas com qualidade, dentro do valor que a organização está esperando. Eu acho que isso é um bom complemento. E aí eu só reforçaria essa questão de que mesmo você tendo os especialistas, a responsabilidade continua sendo do time como um todo, independente de quem puxe a tarefa ali. E aí, olhando a questão pelo outro lado, que é como eu costumo ver essa pergunta chegando mais, é e se eu não tenho especialista? E se eu não tenho aquela pessoa que faça o design ou que faça, que seja responsável pelo QA, e o importante é, você não pode deixar de ter qualidade ou deixar de ter design porque você não tem aquele especialista. O time continua tendo essa responsabilidade. Talvez você não faça tão bem quanto se você tivesse um especialista ali. E você precisa deixar isso bem claro para quem for necessário ali entre os stakeholders. E os ganhos que você teria caso tivesse uma pessoa mais especializada ali e por aí vai. Mas você nunca pode abrir mão de alguma coisa por não ter um especialista naquela área. Você vai fazer o seu melhor que nenhum goleiro vai para os 47 do segundo tempo tentar fazer um gol lá dentro da área para empatar o jogo. Talvez ele não faça o gol da melhor maneira, mas ele vai fazer um gol, vai tentar fazer o seu gol. E eventualmente, acho que você falou muito bem, eventualmente você pode até criar uma dependência externa que não é o ideal. Você pode buscar isso lá fora, mas a responsabilidade continua sendo do time. Não é o tipo, olha, eu vou empurrar o impedimento para lá e se vira isso para o master. Acho que bem colocado. Beleza. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Eu vou passar para a próxima. Vocês poderiam dar algumas dicas de como aplicar o Scrum em equipes de desenvolvimento de hardware? Eu tenho um exemplo legal sobre isso. Recentemente, recentemente eu fui dar uma palestra na Força Aérea Brasileira, lá no ITA, falar um pouquinho sobre Scrum, sobre desenvolvimento, e eles me mostraram algumas coisas muito legais que eles estão fazendo lá. Tem um equipamento que eles estão construindo aqui no Brasil, que hoje quem fabrica é só a Alemanha. Esse equipamento custa um milhão de dólares. E ele é um simulador de voo. Então ele tem um cockpit físico do avião, ele tem todos os painéis que simulam o voo do avião. Então ele tem o manche, tem todos os botões, aí ele tem televisão que simula o voo e tudo mais. Então esse equipamento hoje custa um milhão de dólares. Eles estão fazendo esse equipamento aqui no Brasil. Então é totalmente construído lá dentro da Força Aérea, totalmente construído dentro do ITA. E aí eles estão utilizando Scrum para poder trabalhar tanto com hardware quanto com software. Na prática, não tem muita diferença nesse trabalho do hardware e do software. A única coisa que eles têm a mais é esse controle de dependência de fornecedores. Então tem muitas peças que eles vão comprar, que eles estão exportando. Essas peças vêm de fora e aí tem um prazo grande para que essas peças cheguem. Então a priorização do Product Backlog deles não é só pelo que o PO entende como valor, mas ele também é priorizado pelo prazo da importação dessas peças. Tem funcionado muito bem. Eles já terminaram a primeira versão desse simulador de voo. A estimativa deles é que de um milhão de dólares o preço baixe aí para 50 ou 60 mil dólares, sendo feito em house. E eles estão fazendo tudo com Scrum. Então eles têm dois times trabalhando, um de hardware, um de software. E aí eles rodam sprints de três semanas. E nessas sprints de três semanas, no final, eles sempre estão entregando um incremento de hardware e software funcionando. Então é o software interagindo com alguma coisa nova que eles entregaram e tudo mais. E aí o que eu vi na minha experiência de desenvolvimento de hardware bem de perto é isso e tem funcionado muito bem. Legal. Posso? Vou complementar só aqui o que o André falou rapidinho. Geralmente não é tanto o produto por definição em si ou a tecnologia que você está usando que vai definir a possibilidade ou não de usar Scrum. Muitas vezes tem mais a ver exatamente com esse ecossistema que está em volta de você e quais são os seus incentivos para fazer aquele produto que vão definir a viabilidade ou a facilidade com o qual você vai aplicar o Scrum ou não. Esse exemplo que o André falou levando para o macro é basicamente as dependências externas têm uma grande influência em cima da ordenação do seu product backlog. Assim como pode ter num software comum uma API, as APIs que você não faz que vem de fora você não tem controle nenhum e acaba que o seu software vira API first você faz toda a sua priorização de backlog baseado no que chega de API ou não. então é muito mais uma questão de quais são os seus incentivos e por que você está fazendo o produto e se você está atrás de criatividade e de tentar achar uma coisa nova e procurar arriscar arriscar no sentido de deixa eu tentar isso aqui ver se eu estou indo no caminho certo e inspecionar e adaptar do que necessariamente se eu estou fazendo com hardware software se eu estou fazendo em casa se eu estou fazendo na obra que seja então é mais isso é um estudo do 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 que está em sua volta do que necessariamente o produto ou a tecnologia que você está usando. É legal André e assim em cima disso eu trabalho muito com empresas que tem alta necessidade de regulação então a parte de finanças e a parte de saúde tem um exemplo de hardware para ventilação pulmonar então assim é super missão crítica se o seu pulmão não funciona esse hardware que vai usar e a gente trabalha com o Scrum é uma empresa americana que tem fábricas no Brasil também então tem que estar compliant tanto com norma americana quanto a Anvisa por exemplo no Brasil então assim tem toda essa dependência externa então eventualmente você não vai conseguir ter ciclos de entrega de valor tão curtos mas você vai melhorando esse eu acho que é um ponto que é interessante e o legal que assim e um outro exemplo que a gente sempre usa como contra exemplo fala assim se você vai construir ponte você vai construir ponte você sabe muito bem o que você quer então não faz sentido você usar tentativa e erro não faz sentido você usar método interativo mas a gente tem um cliente americano na parte de construção de asfalto que usa Scrum que usa método interativo para testar o tipo de asfalto naquele situação específica de terreno então é legal ver que às vezes segmentos que são tradicionais podem tirar benefício como o André falou legal vamos para a próxima como funciona o dia a dia do Scrum Master o que ele faz nos intervalos entre as dailies a sprint planning sprint review e sprint retrospective boa pergunta eu faço eu faço essa pergunta nas entrevistas de emprego que eu faço de Scrum Master eu pergunto assim como me descreve o dia a dia o dia de um Scrum Master essa pergunta ela é bem capriciosa porque a minha resposta é a seguinte se você sabe dizer se você sabe responder ponto a ponto o que você vai fazer todo dia provavelmente você não está focando nas coisas certas no seu papel ali no trabalho o Scrum Master ele é um líder servidor que tem como objetivo a facilitação falando assim em linhas gerais tido isso num ambiente complexo é difícil você prever o que você vai precisar fazer para poder para poder dizer com assertividade assim eu vou fazer isso depois aquilo é claro que você pode ter uma pré-organização de coisas que você por acaso tem que fazer todo dia ou toda semana qualquer coisa do gênero e você tem uma mini agenda ali mas se você cria uma agenda e que você sempre está seguindo você mesmo não provavelmente não está deixando espaço para você ser interativo incremental então o dia a dia do Scrum Master para mim é imprevisível o que você tem que focar é desculpa pela participação do meu cachorro aqui o que vocês tem que focar é no objetivo do Scrum Master não no que ele tem que fazer mas nos objetivos que ele tem que alcançar que é ser um líder servidor que é remover impedimentos ajudar na facilitação e dependendo até da maturidade do seu time entender se você está agindo mais no nível do seu time no nível dos times em volta no nível já mais organizacional e por aí vai deixar um pouco o pessoal complementar eu achei excelente acho que nem precisa complementar você quer complementar alguma coisa Alexandre? não eu acho que eu concordo 100% com o André falou eu só complementaria assim ou deixaria mais enfático o fato de que o Scrum Master não é a secretária do time o Scrum Master não é aquele cara que remove impedimento do tipo olha eu estou faltando um servidor ou ele habilita o time e esse trabalho é um trabalho duro a gente tem dezenas de times aqui na empresa e a gente fala assim poxa como é que eu vou otimizar e vou ter o Scrum Master tocando cuidando de vários times a gente percebe que é um trabalho duro é um trabalho para eu habilitar que as pessoas sejam autogerenciáveis enquanto Scrum Master eu habilitar comunicação habilitar competência técnica é um trabalho que vai muito além de participar das reuniões e a hora que eu consigo habilitar meu time ou antes disso eu começo eu tenho outras esferas eu preciso habilitar o meu PO eu preciso ajudar que ele saiba gerenciar valor eu preciso habilitar agilidade na minha empresa então é um trabalho que vai crescendo que vai muito além das reuniões e eu acho que isso que o André falou de poxa eu ser interativo e buscar onde melhorar sempre é super importante legal bom tem uma aqui que é capciosa quando eu não devo utilizar o modelo ágil existe essa exceção? sim eu posso começar falando um pouquinho o Scrum e o ágil no geral ele foi feito para a gente poder trabalhar em produtos complexos o que ele define por produtos complexos? são produtos cuja tecnologia ou cuja forma de desenvolver a gente não conhece de maneira perfeita e cujo escopo não está muito claro que é basicamente 100% dos projetos com os quais a gente trabalha e aí quando a gente não tem essa clareza a gente precisa de um método empírico e o Scrum é um método empírico para a gente poder aprender e conforme a gente aprender mais melhorar a forma como a gente entrega eu não usaria a ágil se eu não tenho essa situação então ou eu tenho um cenário altamente caótico que é impossível controlar e aí não existe milagre o ágil não vai resolver esse problema ou o que eu tenho para fazer é super simples eu tenho clareza de 100% do escopo como eu vou fazer quanto tempo eu vou levar para fazer esse cenário ele chega a ser quase impossível de existir no mundo real porque geralmente as coisas mudam geralmente a gente não entende 100% de clareza do que vai ser feito e como vai ser feito se eu puder adicionar sobre uma outra ótica eu acho que do ponto de vista de engenharia eu concordo muito com o que o André Gomes falou e do ponto de vista de negócio eu adicionaria o fato assim se eu não preciso competir melhor eu não preciso usar ágil se eu não preciso inovar eu não preciso usar ágil porque ágil é uma coisa assim um conceito que deve extrapolar o desenvolvimento específico de um produto e ir para o nível corporativo e falar assim a minha empresa ser ágil a minha empresa ser competitiva ela é inovar então se eu não preciso disso se eu estou tranquilo com o meu nível de inovação para que eu vou mudar entendeu acho que é muito isso tá ok por mim nada demais a complementar não a gente pode seguir bom o Scrum Master é efetivo quando ele é compartilhado mais de um Scrum Team eu posso eu posso responder porque eu estava respondendo isso hoje é terça eu estava respondendo isso anteontem estava no curso de PSM2 e é uma das coisas que a gente discute no curso não existe uma resposta definitiva assim é efetivo ou é inefetivo liga um pouquinho com o que eu estava falando antes depende do momento do momento do time do Scrum Team como um todo dos momentos dos Scrum Teams como um todo que aquele Scrum Master está envolvido é bem comum digamos que você pegue um time que não é maduro com o framework Scrum especificamente você vai precisar como Scrum Master gastar muito do seu tempo no dia a dia junto com o time para ajudar ele a entender o framework para ajudar a entender os princípios e os valores por trás do framework para ele começar a rodar aquilo de forma natural sem ser você explicando porque mostrando onde estão as armadilhas e tudo mais então é uma coisa que efetivamente exige tempo se você está numa situação dessa e quer pegar dois, três, quatro times dificilmente você vai ser um Scrum Master efetivo ou Scrum Master que esses times precisam ter você vai ser efetivo sim em algum nível talvez não no nível necessário agora se você já tem times que são maduros que já são bem resolvidos que no dia a dia o seu próprio trabalho como Scrum Master não é tanto dentro do time mas sim no entorno como eu estava dizendo nos outros times ou no resto da sua organização aí a quantidade de times que você está como Scrum Master começa a facilitar porque como você não está realmente atuando o seu tempo não está sendo gasto dentro dos times e sim na organização em volta acaba que trabalhando para um você está trabalhando para vários então é bem é bem sobre isso depende muito da maturidade com qual dos times que você está envolvido e não querendo ser prescritivo de forma alguma mas passando experiência a gente tem cerca de 600 desenvolvedores aqui na empresa são dezenas de times e a meta aqui é que o Scrum Master cuide cerca de 4 times e é uma coisa assim é um número que é muito difícil de atingir só passando números práticos então muito do que o André falou você no começo você tem muito trabalho em desenvolver com o cliente em trabalhar o produto e tudo mais então você é muito focado mas você fala assim olha eu vou olhar para 4 times tem que ser times realmente muito maduros muito independentes né então só passando uma experiência em cima boa mataram a pau vamos para a próxima aqui como tratamos o problema de micro gerenciamento Scrum Master é um novo PM novo project manager não se o seu Scrum Master vem de um background como gerente de projetos às vezes é normal ele se ater a esse comportamento antigo que ele já tinha mas não é isso que o Scrum Master deve fazer eu acho que o André C até comentou um pouco mais cedo o Scrum Master é um líder servidor então o papel dele é abrir o caminho e trazer os elementos que o Dev Team precisa para poder fazer a entrega no fim do dia é o Dev Team que precisa decidir como eles vão fazer as entregas são eles que estimam aquilo que eles têm capacidade de entregar durante a sprint então por mais que a gente tenha um desejo do cliente que exista aí um plano macro ou um desejo macro de quando as coisas vão estar sendo entregues é o Dev Team que confirma esse plano é o Dev Team que estima no final do dia o plano é sempre a velocidade do time e as estimativas que o time faz se o Scrum Master está fazendo microgestão se o Scrum Master está criando um cronograma entrando profundamente no detalhe de como o time vai trabalhar ele está caindo no comportamento antigo e aí ele precisa de um coach ele precisa entender a mudança nesse papel dele o Dan Pink fala muito sobre pessoas e ele fala um negócio que para mim é matador nesse ponto eu vou me comprometer com muito mais efetividade com alguma coisa que eu mesmo der o meu comprometimento do que com alguma coisa que alguém se comprometer por mim então o microgerenciamento ele é o inimigo número um do autogerenciamento do time então o pessoal tem que ter tomado muito cuidado eu só vou adicionar vou aumentar um pouco a pergunta falar do microgerenciamento em geral que a gente está indo nessa direção sempre que eu tenho que lidar com questões de microgerenciamento seja Scrum Master Product Owner Stakeholder qualquer tipo de microgerenciamento para mim sempre está muito ligado a falta de transparência ou falta de confiança geralmente para mim é falta de transparência porque a pessoa quando faz um microgerenciamento muitas vezes ela está na verdade indo mais fundo buscando informação sobre alguma coisa então quando eu começo a ver problemas de micro transparência desculpa de não deixa de dizer exato de microgerenciamento a primeira coisa que eu procuro entender é cara por que essa pessoa está microgerenciando por que ela tem qual que é a necessidade dentro dela que está fazendo está estartando essa ação de microgerenciar muitas vezes tem a ver com a falta de visibilidade de alguma coisa que ela precisa ter a visibilidade e é só uma questão do time se organizar de gerar essa transparência para aquela pessoa ou para aquela instituição o que quer que seja então eu vejo eu já tive que lidar diversas vezes com esse problema e muitas vezes estava ligado a falta de transparência e muito do medo de errar também né André aquele negócio assim poxa eu não vou deixar o outro errar porque se não complica mas exatamente o outro não errar como é que você lógico que tem riscos e riscos mas você tem que tomar risco a hora que você você está com seu filho pequeno vai atravessar a rua você dá a mão para ele a primeira vez mas se não estiver vindo o carro talvez você possa ficar por perto e daqui a pouco ele está aprendendo a atravessar a rua mas se você sempre der a mão para ele ele nunca vai atravessar a rua acho que é bem por aí muito bom tem uma pergunta aqui bem na mesma linha acho que no RAPAP a gente acabou respondendo ela quando o PO não tem experiência em metodologias ágeis e ele costumava gerenciar projetos em cascata e aí meu PO hoje não quer participar dos eventos do Scrum e não quer estar perto do Dev Team o que a gente pode fazer para garantir que o Scrum seja aplicado acho que vai mais ou menos na mesma linha ele precisa de um coach no começo a gente tem que pegar na mão essa história do filho para poder atravessar a rua mas com o tempo a gente começa a soltar e com o valor que a gente vai entregando ele vai entendendo as vantagens de trabalhar nesse modelo nesse ponto André eu acho que tem aquela questão entender o que é o papel do PO eu acho assim para mim isso é pessoal o gerente de produto tem um mapeamento muito direto num Product Owner diferente do Master versus um Product Manager mas o gerente de produto tem um mapeamento muito direto no Product Owner e se ele é o gestor se ele é o dono daquele produto se você é o dono de um apartamento que você acaba a comprar você não quer ir visitar a obra para ver como a obra está indo você não quer ir lá e trabalhar de forma construtiva para otimizar o custo para otimizar o valor ser entregue então eu vejo quando tem esse tipo de pergunta que cheira alguma coisa do PO não está entendendo o seu papel porque se ele é dono daquilo poxa eu gostaria de estar participando 100% do meu tempo e apoiando o time com cuidado para não fazer microgerenciamento com cuidado para não desabilitar o time mas para colaborar da mesma maneira que o time tem o conhecimento da engenharia para otimizar o valor o PO tem o conhecimento dos requisitos para poder colaborar com o time e falar vamos deixar de fazer isso vamos fazer isso de outra maneira e vamos entregar valor de forma mais frequente então o que eu vejo nessa pergunta normalmente é isso quer dizer ele não reconhece o seu papel ou não está habilitado para o seu papel e aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra pergunta eu vou aumentar um pouco sempre que alguém chega falando que não quer participar do evento tal ou vai fazer outra coisa ao invés de participar de alguma coisa que geraria valor para dentro do time é porque provavelmente aquela pessoa não está vendo o valor de estar naquele momento naquele lugar para ela existe mais valor em estar no outro lugar ou fazendo a outra coisa que ela está fazendo naquele momento do que o valor de estar naquele momento que você acredita que ela deveria estar vou contar uma história aqui de um minutinho que aconteceu comigo que eu sempre uso de exemplo que é ótima que veio um Scamaster para mim e falou assim eu não fazia parte do time nem nada mas veio me pedir ajuda falou André o P.O. do time falou que ele não quer mais participar da review e era assim um P.O. barra stakeholder do time ele falou que não quer mais participar da review aí eu falei mas ele quer tipo dar o dinheiro para a gente e usa do jeito que quiser não quer ver o resultado disso que era bem o que o Alexandre estava falando aí eu falei muito estranho eu falei tá bom vamos lá ver e aí eu fui na review quando eu cheguei na review cara a review veio o dev assim falou então esse sprint a gente fez isso e se isso abriu o terminal digitou alguma coisa deu enter e começou a passar várias letrinhas assim e era um app que a gente estava fazendo falou e foi isso que a gente fez nessa sprint aí cara não tem software funcionando na sprint review tá aí o problema beleza aí fui conversar com o P.O. depois falei poxa fiquei sabendo você não quer ir mais na review que pô estava sendo perda de tempo ele é cara a gente perde muito tempo lá fica duas horas sentado à toa e tal falei não beleza cara vamos cortar review não vamos mais fazer não mas eu estava pensando pô e se a gente fizesse uma reunião sempre assim sei lá no final da sprint alguma coisa assim que a gente pudesse te mostrar o software que a gente fez para você dar opinião para a gente adaptar o nosso backlog para o próximo sprint aí pô aí ia ser maneiro se a gente fizesse uma reunião dessa falei então vamos começar a fazer uma reunião assim e depois a gente vê o que a gente faz para a review então você vê a pessoa não entendia o valor real que existia por trás da review e para que a review existia por mais que no começo da review a Scrum Master chegasse e falasse essa aqui é a sprint review o objetivo é esse esse e esse cara você acha que a pessoa está por dentro e pode estar alinhada com os nossos objetivos e com o que está fazendo ali mas nem sempre e é verdade quando você vai averiguar mais a fundo ela não vê aquele valor ou não está conseguindo tangenciar o valor da mesma maneira que você está tangenciando e aí a gente volta naquela das primeiras perguntas qual o papel do Scrum Master o Scrum Master de repente não está fazendo muito o seu papel em deixar claro para o PO e habilitar o PO para que isso seja certo mas no fim essa reunião que você fazia no final do sprint chamava review ou não chamava review? não aí para a próxima reunião aí tipo falei com o time falei gente a gente precisa ter software funcionando no final do sprint precisa mostrar esse software vocês concordam que isso aqui não é tangível para quem não tem conhecimento técnico isso aqui não é nada cara isso aqui é letras passando na tela o time concordou se comprometeu a ter um software funcionando teve a gente fez a reunião sem nome no final da sprint e aí no final falou cara isso é sprint review e é isso que a gente deveria estar fazendo então antes de eu discutir não a gente tem que fazer sprint review se é a polícia do Scrum que a gente fala você tem que ir na sprint review como product owner eu elevei o senso de valor da sprint review e também entendi que o que a gente estava fazendo também não era sprint review então no final das contas era só um alinhamento de valores legal bom deixa eu ir para a próxima aqui como implementar o Scrum a pedido de um cliente sendo que a cultura dele de baixa confiança não possibilita que os pilares e valores do framework sejam praticados isso é boa quer começar André eu vi que você deu uma risadinha é porque assim eu estou lembrando o curso agora no final de semana do PSCB2 é muito sobre isso eu acho que a pergunta é muito acertada se você não tem um ambiente que é favorável aos pilares e aos valores que é transparência de pressão e adaptação e os cinco valores do Scrum você pode até tentar aplicar o framework mas o framework vai ser inútil vai ser o Scrum zumbi que a gente fala que é só seguir as regras então a pergunta é acertadíssima infelizmente assim não tem uma resposta bala de prata o que eu posso dizer baseado nessa da maneira que a pergunta veio bem concisa eu diria você que fez essa pergunta está certo em querer focar em acertar esse mindset e acertar o ambiente antes de forçar a goela abaixo um framework então eu sempre falo se eu tiver que escolher entre um time que roda Scrum o framework as regras do framework ou um time que vive pelos valores e os princípios eu sempre prefiro um time que vive pelos valores e princípios então não tem como eu explicar aqui macete pelo menos eu não vejo como explicar aqui rapidamente macete de argumentação de como mudar e quebrar esse mindset não sei se o Alexandre ou o André conseguem trazer algum macetinho rápido mas é por aí mesmo Scrum é fácil de entender difícil de masterizar então você está no caminho certo de querer mudar o mindset antes de querer jogar a goela abaixo um framework porque senão não vai funcionar então continue nisso continue procurando argumentos vou deixar para o Alexandre e André ver se tem algum argumento rápido aqui que não vai ajudar nosso tempo para ajudar nesse dia a dia eu não sei se é argumento mas assim eu costumo trabalhar muito com o C-level no sentido de negócio e esquecendo um pouco seja de Agile ou de Scrum é uma pessoa de negócio que quer saber de retorno então eu acho que sempre que você tiver os problemas tentar ir com uma proposta seja para qualquer um então a hora que eu falo assim poxa eu tenho que ter um safe environment eu tenho que ter um ambiente seguro eu tenho que ter os valores de Scrum mas por quê? o que isso vai trazer de retorno para a minha empresa? então um ponto específico poxa por que eu devo habilitar as pessoas para permitir que elas errem para que elas possam evoluir e acertar poxa primeiro eu tenho que ter entendido que eu preciso de inovação a hora que eu entendo que eu preciso de inovação para que eu preciso competir eu vou entender que inovação é um processo interativo que vai ter horas que eu vou acertar e vai ter horas que eu vou errar se no primeiro momento que eu errar eu for lá e não tiver um ambiente que permita isso o que vai acontecer? no segundo momento esse time essa pessoa esse departamento vai me mostrar só o que ele quer mostrar ele vai esconder o que está dando errado e a partir do momento que eu não enxergo o que eu tenho errado não tenho transparência a minha adaptação a minha evolução vai ser prejudicada então eu acho que assim tendo isso claro tendo isso claro que é um processo empírico e evolutivo eu preciso me basear nesses valores e aí eu tenho que ter uma proposta de negócio que fala olha se eu fizer isso eu vou ganhar isso então eu acho que a partir desse momento não vai existir quem não compra a ideia você precisa competir você precisa evoluir então esse é o processo assim que funciona então eu acho que aí você consegue ser objetivo com quem você está pedindo que habilite os valores encaixa com a pergunta de quando usar o Scrum ou não você tem que entender o porquê que a pessoa quais são as motivações da pessoa para você conseguir argumentar a favor das motivações e não só o que você quer ou não quer e por aí vai e aí você vê o cenário assim de negócio você vê bancos grandes perdendo market share para startup né você vê retailers né perderam market share para e-commerce de empresas muito pequenas então assim eu preciso competir eu preciso sair da zona de conforto eu preciso mudar então eu preciso fazer uma coisa diferente né bom eu acho que também acrescentando mais uma pitada aí é às vezes para a gente começar a fazer alguma coisa a gente precisa começar de fato então é algo que eu já fiz e que deu certo foi a gente monta um time com um Scrum Master que seja mais experiente então a gente tendo um sponsor a gente tem alguém na organização que quer fazer ágil a gente traz alguém que já tenha feito isso bem uma vez começa a rodar um Scrum Team começa a rodar um produto dentro dessa dessa esteira ágil e a gente começa a mostrar valor então a gente tem alguém que já conhece que sabe como faz que vai formando as pessoas ele consegue formar uma ilha ágil dentro de um mar de tradicionalismo dentro de uma organização tradicional e aí essa ilha vai crescendo a gente consegue ir contaminando outras pessoas não é o único jeito de fazer tem restrições tem em alguns lugares que esse approach poderia não funcionar mas eu gosto muito dele porque às vezes a gente só precisa começar a fazer a gente estrutura as coisas começa a fazer e aí a gente consegue mostrar algum resultado deixa eu pegar mais uma pergunta aqui a empresa onde eu trabalho faz simultaneamente o desenvolvimento de vários projetos e uma hora ou outra acontece de ter uma pessoa apenas no time de desenvolvimento de um determinado projeto e não nos outros é possível utilizar o Scrum nesse caso? se eu entendi bem a pergunta eu acho que esse inclusive é o melhor cenário você tem pessoas dentro de um único time e aí você está trabalhando com um Scrum Team para um produto não é nem a questão do projeto você tem as pessoas trabalhando para um produto quando a gente começa a compartilhar pessoas do Dev Team por exemplo em diferentes times a gente acaba perdendo performance porque a pessoa sai do contexto ela vai fazer outra coisa depois ela tem que voltar para o contexto então o melhor cenário é quando a gente tem um Dev Team para um produto eu não sei essas coisas a gente também pode olhar um pouquinho lá para o Guide e entender porque tem uns números lá a gente fala assim porque os times tem que ser de 3 a 9 ou coisa assim para a questão de multidisciplinaridade multifuncional a autogestão a pessoa que fez a pergunta comentou fica uma pessoa só no time então como é que você consegue perspectivas visões diferentes a multifuncionalidade sendo uma pessoa só talvez consiga essas regras são não é assim olha tem que ter 3 pessoas ou 9 pessoas são recomendações com base na experiência nos conceitos mas é possível aplicar com uma pessoa a resposta é sim mas você vai ter todas as dificuldades é possível ficar trocando de time a resposta é sim é possível mas você vai ter todas as dificuldades de produtividade ou de troca de contexto e do mais mas tem dois pontos que para mim são muito fundamentais um é sair do mindset de projeto para o mindset de produto então assim você trabalhar alguma coisa que não é custo para a tua empresa mas que gera receita contínua a partir daí você consegue justificar demanda contínua de gente você consegue trabalhar esse ponto e um outro ponto é o Scrum não está ali para maximizar a utilização de recursos de pessoas ele está lá para maximizar o valor entregue às vezes a maximização do valor entregue pode significar certa improdutividade é melhor às vezes eu deixar uma pessoa entre aspas parada lógico que eu não vou fazer isso ela pode trabalhar em features e melhorias e tudo mais do que eu ficar trocando lá toda hora e ficar perdendo produtividade e perder o foco para geração de valor então eu acho esse é um mindset muito difícil de se realizar nas empresas como é que eu saio de olhar para custo que é importante para caramba e começar a olhar mais amplamente valor é algo que custo é uma componente e não o objetivo principal então é só isso que eu adicionaria André show vocês poderiam por gentileza falar sobre report de projetos ágeis atualmente tento falar sobre agilidade e até tocar um projeto com scrum mas a resistência da companhia é imensa creio que os reportes demonstrando controle sobre o projeto possam deixar a gestão mais confiante eu posso pegar essa aí porque eu vou pegar de onde o Alexandre deixou a última resposta vou pegar a palavra report e vou transformar em métricas quais métricas a gente deveria estar olhando o scrum ele é um framework que tenta resolver uma parte de um problema complexo e a parte do problema que ele tenta resolver exatamente o que o Alexandre falou maximização do valor entregue maximização do valor do produto que você está fazendo então o foco é no incremento foco é no produto final não é na eficiência do seu time em fazer aquele produto e por aí vai isso é importante não é o problema que o scrum tenta resolver e existem outras ferramentas e outros frameworks que você pode adicionar e usar junto para trabalhar isso também dado esse setup que eu falei como o scrum foca no seu produto no seu incremento as métricas que fazem sentido com o foco do scrum são o que a gente chama de métricas de outcome e não as métricas de output que era exatamente o que a gente estava falando nessa última pergunta as métricas de outcome são as métricas que tem a ver com o resultado do seu produto que sempre são métricas que você ou o seu scrum como um todo nunca tem influência direta em cima dessas métricas você faz ação A e existe uma influência B pré-definida em cima disso então você vai olhar tentando te dar exemplos práticos você está fazendo um aplicativo anota na App Store a quantidade de usuários a quantidade de usuários que estão na última versão e por aí vai versus as métricas de output que é o que não interessa para a gente num primeiro nível que são essas métricas de alocação de time a velocidade o quanto que eu até diria assim a quantidade de bugs a quantidade de bugs por si só analisar só isso eu quero diminuir a quantidade de bugs ponto sem você analisar o quanto que isso está afetando de fato o seu produto uma métrica de outcome que está relacionada a quantidade de bugs é uma métrica que pode ser prejudicial porque se você só fala tem que diminuir a quantidade de bugs o time pode entrar numa paranoia que tem a ver com safe environment tudo que a gente está falando e criar uma mega burocracia que você para de ser eficiente no final das contas e por aí vai então só para não me alongar aqui o pessoal deve complementar alguma coisa mas um lugar da própria Scrum.org que você pode procurar bastante sobre isso e você vai achar complementando aqui o que eu estou falando é sobre o Evidence Based Management o EBM a Scrum.org tem um material sobre isso é um framework sobre métricas quais as métricas que você deveria se importar pelo menos no primeiro nível e ele te dá exemplos de métricas de Outcome que você pode usar e também tem algumas métricas de Output que são importantes sim mas não se elas não estiverem relacionadas a métricas de Outcome então esse é o grande resumo do que eu tenho a falar sobre reportes e métricas cuidado com as métricas diga como me mede que eu me direi como me comporto se você cobrar do seu time Burn Down ele vai entregar Burn Down se você entregar do seu time produto ele vai te entregar produto eu adoro essa frase porque eu falo isso sempre as pessoas elas entregam aquilo pelo qual elas estão sendo medidas então tem uma métrica que hoje em dia está super na moda que é a cobertura de testes unitários você pode colocar 100% de testes unitários como métrica seu time vai ter teste unitário para tudo e não vai garantir nada de qualidade porque vai fazer teste unitário zoado que não garante nada então exatamente isso as métricas são super importantes mas a gente tem que escolher elas com extremo cuidado e aí eu acho que se a gente quiser começar simples eu costumo falar assim o que vai fazer o teu cliente sorrir então assim eu acho que é muito disso e aí você vai expandindo e vai falando olha é receita é lucratividade é número de usuários é ganho de market share então eu acho que assim começar simples não inventar 30 métricas sabe aí você vai ter vetores assim então assim qual a resultante disso o pessoal no ágil chama de métricas subótimas vamos tentar começar e alinhar com o cliente então muito bom um bom macetinho que eu posso te dar é isso se é uma métrica que você consegue tomar uma ação e influenciar diretamente em cima do resultado dela provavelmente é uma métrica que não seja muito boa não é uma regra dura que sempre é assim mas se é uma métrica que você consegue diretamente influenciar o resultado dela com uma ação provavelmente não é uma métrica boa de se tirar porque aí você vai cobrar aquilo a pessoa vai começar a tomar mais aquela ação e ponto final desculpa a segunda complementação mas assim e às vezes as pessoas nessa hora falam assim poxa então o Scrum maximiza valor e eu estou precisando de produtividade vou usar o Kanban sei lá dentro do treinamento PSK que eu faço eu costumo falar assim poxa para que a gente tem que excluir as coisas para que a gente tem que tomar a decisão de ir por aqui ou por aqui quando tem coisas boas porque não fazer o Scrum junto com o Kanban ou melhor o Kanban junto com o Scrum porque eu não posso maximizar as duas coisas e aí eu começo a entender o que significa framework porque infelizmente a hora que o mercado olha para framework eles falam assim o que eu não vou usar quando é o contrário quando eu penso em framework é o que eu vou poder unir o que eu vou poder conectar para tirar o melhor valor então não quero alongar na discussão entre Kanban e Scrum mas assim uma discussão onde falar assim poxa pensa em ser mais aditivo e não restritivo como é que eu uso as coisas e se tem coisa boa do PMBOK vamos usar a coisa boa do PMBOK acho que a gente não tem que ser xiita em isso eu não faço isso eu não faço maximiza valor para o meu cliente eu vou usar o que melhor maximizar perfeito eu acho que dá tempo da gente responder mais uma antes da gente passar pela mensagem final aqui essa aqui é interessante ela fala um pouquinho sobre essa visão que a gente tem de produto versus de projeto visto que um projeto empírico desbrava um universo desconhecido existe a possibilidade de uma história de usuário se desdobrar em um projeto novo ou essas histórias devem ser mapeadas e aderidas ao próprio backlog do produto bom eu acho que é o seguinte a visão do Scrum ela está muito voltada para o produto então você tem um ou mais Scrum Teams que estão trabalhando dentro de um backlog único para aquele produto para poder fazer melhorias ou para poder entregar uma coisa nova se você tenta quebrar isso em dois projetos esses projetos eles vão estar trabalhando ainda no mesmo produto então eles deveriam ter um backlog do produto compartilhado eles deveriam ter um Product Backlog compartilhado e aí sob essa ótica não são mais dois projetos eu estou falando aqui que eu tenho mais Teams trabalhando no mesmo produto e aí dependendo do tamanho a gente começa a ter que usar um Nexus Framework para poder coordenar as dependências entre esses times a gente está falando do Product Owner que está tendo que trazer valor que está tendo que trazer coisas para a organização em um produto então a gente dificilmente usa essa visão de projeto por mais que a gente saiba que há empresas que contratam outras empresas para fazer projeto no fim tudo isso está dentro de um único produto e deveria ser gerenciado dentro de um único backlog do produto sem dúvida eu concordo e acho que tem alternativas também não discordando mas assim eu acho que às vezes você fazer uma boa segmentação de um produto grande em produtos menores pode evitar a necessidade de escala num primeiro momento existem os frameworks de escalar seja o Nexus sejam outros que devem ser usados quando necessário mas eu diria que assim fuja de escalar se for possível se você tem condição de ter produtos independentes com ROIs independentes com valor independente eu procuro ir nessa linha ao invés de escalar no primeiro momento tem situações que não tem como então vamos escalar e vamos pagar o preço disso entre aspas então só isso acho que sempre tem opções não dá para dizer qual que é melhor que qual mas tem opções beleza isso aí nada adicionado aqui bom vamos fazer o wrap up aqui então posso passar caraca eu não fiz nada e passou bom passou passou o slide eu não sei como é ali é é é pessoal a gente tem aqui teve uma quantidade muito rica de perguntas uma qualidade excelente é a gente tentou responder aqui a maior quantidade possível com a maior qualidade possível o que vocês podem fazer para continuar aprendendo Scrum para vocês continuarem aprendendo sobre ágil o próprio site da Scrum.org que inclusive acabou de ser repaginado está com visual novo ele tem uma novidade que são as trilhas de aprendizado tá para os papéis do Scrum Master do Product Owner de liderança e membros do Dev Team então ele tem caminhos de aprendizado para quatro papéis e a ideia é que lá vocês vão encontrar diversos guias estruturados vocês vão encontrar conteúdo de alta qualidade que vão ajudar vocês a entender melhor esses papéis como vocês interagem e como vocês executam esses papéis então super recomendo que vocês utilizem dessa fonte o próprio site da Scrum.org tem um fórum também onde vocês podem fazer mais perguntas interagir e continuar aprendendo em nome do André do Alexandre da Scrum.org eu agradeço demais a presença de vocês aqui vocês têm vários canais para poder se conectar com a gente então seja através do Twitter da Scrum.org do LinkedIn o Facebook vocês encontram lá também principalmente no site da Scrum.org uma lista dos PSTs vocês conseguem encontrar os PSTs no LinkedIn nos fóruns da Scrum.org vocês conseguem interagir através do blog da Scrum.org então assim tem vários caminhos para que vocês possam interagir cada vez mais com a gente e aí galera só queria adicionar falando de interação a gente vai ter aqui dia 15 de junho Scrum Day Brasil um evento que a gente terceiro ano do evento aqui é um evento que é oficial da Scrum.org que a gente faz aqui no Brasil vai ser no dia 15 de junho no centro de convenções Frecaneca aqui em São Paulo nesse ano a gente vai ter como Keynotes o Dave West que é o CEO da Scrum.org o Alexandre Magno que muitos já devem conhecer aqui do Brasil e a Mariana Zapparoli também e também o Barry Overeem não sei se todo mundo conhece mas cara se não conhece deveria conhecer PST e cofundador do Deliberators o cara tem o trabalho lá das oito instâncias do Scrum Master ele que fez o curso do PSM2 cara muito bom vai estar aí com a gente além de nós três aqui que vos fala estaremos lá também e mais um monte de gente da comunidade então vai ser um dia inteiro de troca de conhecimento lá e também teremos vários outros cursos no entorno do dia do Scrum Day então dê uma procurada e eu deixo aqui pra vocês um código de desconto caso vocês queiram se inscrever é só usar esse código Scrum Day Brasil ESCPST Brasil com S aqui no código só usar esse código lá pra vocês terem um desconto na inscrição do evento tá bom pessoal? entrem lá dê uma olhada na programação que tem muita gente interessante esse ano a gente tá bem orgulhoso de todo mundo que a gente conseguiu trazer é isso vai ter gente boa não é só a gente né André? exato e se vocês gostaram da gente vai ter mais gente mais a gente lá também tá bom obrigado obrigado a todo mundo brigadão o pessoal pediu pra repetir o código André acho que pode deixar no slide lá mais um pouquinho e aí eles copiam pessoal muito obrigado vejo vocês aí por aí brigadão valeu galera tchau